Acleisson, cabe o tiro, hein? Ele arriscou direto na trave! Chegou ali o Willian pro rebote, dominou, tocou pra trás, olha a tentativa do chute do Arlan. A bola foi desviada e foi pra fora, escanteio. Uma paulada do Acleisson explodindo no travessão. Outro ângulo pra... Olha a curva que a bola faz, ó. E o goleiro Wilson ainda chegou a tocar na bola. Já acabou na sua descanteio, o Michael, olha o desvio! Na trave, entrou! Do Figueirense! Igor, camisa número 5! Na cobrança do Michael, pelo lado esquerdo, a festa do Figueirense! A bola ali junto, a entrada da pequena área na primeira trave, Igor. A bola bate no travessão, cai, o Felipe tenta segurar e vai com bola e tudo pra dentro do gol. Aos 19 minutos, o Figueira abre o placar aqui no estádio Orlando Scarpelli. Igor, 1 a 0! O Romano tentou o cruzamento pra dentro da área, dominou o Júlio César, opa, penalti! Pedro, quem derrubou o Júlio César, é penalti pro Figueira! Olha o lance aí, ó, cruzamento vem lá da direita, do Bruno, o Júlio tá de costas, no que ele gira, chega ali pra dividir a bola, o Pedro Quem dentro da grande área. Outro ângulo pra você! Maurício Norega, precisa de mais um ângulo ou tá bom aí? Não, não, precisa reconhecer que o árbitro foi muito bem na jogada. Júlio César preparado, o Felipe movimentando-se de lá pra cá, de cá pra lá, lá vem Júlio César, a batida! Júlio César, pra fora! Jogou pra fora o Júlio César! Buscou o canto alto direito, mandou lá na ambulância o Júlio César. Olha de novo, essa imagem vai deixar claro pra você. A bola passou à direita do goleiro Felipe, na chance que perde o Figueirense. Cruzamento pra dentro da área, chegou o Lincoln de cabeça! Gol do Havaí! Lincoln, o estreante Lincoln, na marca de 38 minutos, ele levanta o torcedor havaiano aqui no estádio Orlando Scarpelli. De novo ele chegou pra cabecear no meio dos zagueiros. Repare, ele fica atrás e consegue tocar fora do alcance do goleiro Wilson. O Havaí empata o jogo aqui no Orlando Scarpelli. Lincoln no seu jogo de estreia, no contrapé do goleirão, né? Que escorregou, não teve o que fazer. Juninho, na esquerda, a bola cruzada, Júlio César, na trave! Gol do Figueirense! Esplode a torcida do Figueira! E como foi duro pra essa bola entrar. O torcedor vai à loucura aqui no Orlando Scarpelli. Cruzamento do Juninho, o primeiro goleiro pega, a segunda bate na trave, na terceira o Júlio César conferiu. 45 minutos. De novo na frente o Figueirense. Persistente Júlio César. O bom goleiro pegou, a segunda ele mandou no travessão e na terceira não teve jeito. Dois a um, pra trás, grande bola. Olha o Elias, é o Maicon, trouxe pro pé direito a batida pra fora! O Maicon fez tudo direitinho, trouxe do pé esquerdo pro direito na finta, mas aí acabou errando o alvo. Olha de novo o lance aí, ó. Trouxe pro pé direito, aí já tinha tribulado o vagueiro. É que ele não pegou em cheio na cara da bola, pegou meio... Se mandou o Arlan, boa bola pra ele, chegou na linha de fundo, foi pra frente, cruzou, olha a chegada do Willian! O Willian, o artilheiro, empata o jogo no Orlando Scarpelli! A festa havaiana! O torcedor do azul e branco faz festa no campo do adversário. Que jogada, hein? Que arrancada do Arlan! Ele chegou no fundo e rolou, o Willian chegou atropelando tudo e rolou pra dentro do gol! Quinze minutos de jogo! O Havaí empata tudo outra vez do Orlando Scarpelli! O Willian! E festa pra ele! Olha que bola do Maicon! Pro Júlio César dentro da grande era, chegou de seu! Ele passou, foi pra linha de fundo, cruzamento, a bola vai chegando pra Batides! Pela em cima do zagueiro! A bola! Pitoni! Pegou de vôleio, que jogada do Júlio César, hein? Olha que jogada bonita, ó! Repare como quando vai pro chão o zagueiro, é mais esperto o Júlio César, né? E aí o vôleio que pegou ali, também muito bonito do Pitoni, quase, quase o terceiro gol! Foi falta em cima dele, né? Maicon pegou aqui o Diogo Orlando! Mandando vibrações positivas para o Ricardo Gomes! Olha a bola na área! O desvio! Gol do Havaí! O William de cabeça! Na marca de 42 minutos, o Havaí vira o jogo no Orlando Scarpelli! Depois do Figueirense ter perdido uma chance inacreditável! Na bola cruzada na área, o William chegou, resvalou a cabeça! Ela quicou na frente do goleiro e foi pro fundo do gol! O Figueirense toma a virada no finalzinho! Olha de novo o lance! William cutucando de cabeça, ela quica, mata o goleiro Wilson! O jogo tem o Havaí na frente! 3 a 2, o William! Aquele que gosta de fazer gols no estádio do adversário, o Maurício Noreaga! É a marca do artilheiro, né? Ele está sempre ligado na jogada, enquanto o número 4 da equipe do Figueirense, o Edson Silva, esquece do jogo! Ele fica paradão! Fica olhando a bola, assistindo o cruzamento, que foi muito bem feito!